E aí galera, tranquilos? Estou novamente aqui para mais um vídeo. Desta vez eu vou trazer uma hunt de Parasect que fica localizado na Outland Norte. E galera, essa hunt era para ter saído há eras atrás. Já me recomendo essa hunt nos comentários há muito tempo, eu só sou uma hanta e não fiz, eu deveria ter vindo aqui bem antes. Porque eu achava que não era tão boa, sendo bem sincero, e me surpreendi, tá? Muito mesmo, porque essa hunt é muito boa, tá? Nós caçaremos então o Elder Parasect, está aí o nosso queridão. É bem próximo a hunt ali de Pince, então é bem de boa você lidar com a questão da localidade, não tem perigo nenhum. Essa hunt tem dois andares, está aí a localização, tá bom? É só você vir ali e descer e eu já mostro para vocês todo o caminho, tá bom? Então, a questão dessa hunt, que é legal, é que o Parasect é um Pokémon do level 50, tá? Ele é um Pokémon do level 50, então com o buff que ele ganha na Outland, ele não fica tão absurdo assim não, tá? Ele é um Pokémon que dá para você lidar bem, tá bom? Você consegue lidar, só que ele tem que tomar um certo cuidado que, querendo ou não, tudo aqui na Outland vai te matar, né? Então, não dá para ficar moscando muito. Tem que pegar e conseguir manejar bem a questão da hunt, porque eles deixam o Pokémon dormindo, então tem que tomar bastante cuidado. Eu vou deixar para vocês o mapa aí da hunt certinho. Ela é como se fosse uma hunt extensiva, sabe? Então, querendo ou não, se você tem um Pokémon um pouco mais forte, você consegue fazer um louradão de 10, mas quando você está nesse level ali, recém-chegado na Outland e tudo, ou o level 160, dá uma segurada, sente a hunt. Eu sempre falo para vocês e vou repetir quantas vezes for necessário, sente a hunt, tá? Vai de boa, veja o limite que o seu Pokémon aguenta, entendeu? Porque cada Pokémon é diferente, isso que eu acho incrível nesse jogo, entendeu? As experiências, os Pokémon são diferentes para cada um, então tudo vai ser diferente. Por exemplo, pode 5 players pegar o mesmo Arcanine, né? Ou com só o Held diferente, vai mudar, tipo, muita gameplay, sabe? Isso que eu acho bem legal essa questão do que tem no jogo. Então, galera, eu gostei bastante. Ele tem uns drops, tanto da Leaf Stone como da Coco Stone, se eu não me engano, espero que eu esteja falando besteira. E tem o Marshall, né? Que é o cogumelinho. Esse item dá para você fazer um lucro legal, tá bom? Então, é um item que dá para você, tipo, fazer um lucro bacana, principalmente para quem está começando, sabe, no jogo, beleza? Dá para fazer bastante dinheiro, assim, não é nada absurdo, tá? Não é nada que você pegue e fale, meu Deus, estou fazendo horrores aqui. Mas é para uma hunt inicial. Eu já falei no vídeo de Grumping que eu estou fazendo meio que uma tier list para mim. De qual hunt inicial, que faz muito tempo que eu não era level 150, 160. De qual hunt inicial ali na Outland é a mais lucrativa. Por enquanto, a que está ganhando para mim, mesmo que seja a mais perigosa, é a Meganium. E em segunda é o Parasect agora, tá bom? Então, eu preciso testar todas, lembrando, né? Porque, assim, quando a gente conversa sobre lucro, a gente precisa conversar sobre oferta e demanda, certo? Porque não é só você ver no marketing o valor de um preço de um item que você vai conseguir vender por ele, certo? Você precisa se acostumar com o marketing para ver o que vende e o que não vende. Você pode dropar um item que esteja, digamos, entre aspas, em falta no marketing. E você coloca lá 500, 600 cada item, né? De criatura. E no final, se você vende lá uns 300, 400, apareça um valor bem alto que você vai lucrar. Mas, no fim, você não vende aquele item. Então, você precisa entender que tem certos itens que não vão vender. Não adianta. Eles não vendem. Pode ser que, ah, depois de tanto tempo, vendeu 2, 3, mas não vai vender. Por exemplo, é... Deixa eu pensar no item. A própria cauda da Seviper, certo? Aquela caudinha da Seviper, ela é um item que dropa sempre... Praticamente, se você tem luck, vai dropar uma por Seviper. Então, derrotar 1.000, você ganha 1.000 caudinha lá. Normalmente, aquelas caudinhas vendem. Mas, tem épocas que eu farmar, e olha, que eu cacei muito lá, com o meu outbound, E não vendia. Não adianta. Eu deixava dias e dias e dias e dias e não vendia. Então, no fim, eu vendia no NPC. Então, querendo ou não, não adianta também ficar só numa hunt, achando que vai lucrar sempre aquele valor, porque, principalmente, esses itens que não são tão, digamos, entre aspas, necessários. É claro que cada um ali pode ser para craft, pode ser para outros objetivos. Eles vendam, mas tem que sempre focar nos itens que vendem mais. Exemplo, o cabelinho da Mawaii, sempre vende. Até que bom, sempre vende, mas tem que bom, um item diferente de criatura, né? Porque, querendo ou não, é um item de 5k, dá para você considerar ali como se fosse uma stone. O cabelinho da Mawaii, deixa eu ver qual mais. O spankzinho do Grumpin, o capacetinho do Claydon, os itenzinhos de... Deixa eu pensar mais. Agora você foge. Ah, como se fosse o pelo da Maitiena, o... Elétrica que tem ou não, elétrica que tem ou não. A cauda do raio-chu, mas essa daí, entre aspas, teve época que eu não vendia, não conseguia vender e ela é muito barateada, vale a pena vender no NPC. Então, assim, são itens que, querendo ou não, sempre estão vendendo, porque sempre a galera está precisando deles, tá bom? E ficar de olho nisso, tudo isso que eu falei agora, essa emaranhada de informações, é para, digamos, vocês se acostumarem. Eu sei que tem muita gente que voltou para o jogo agora, né? Não sabe um rumo que... Tipo assim, ah, qual rumo que eu vou tomar? Eu não entendo as siglas, tudo, mas é tudo tranquilo. É como se fosse uma escadinha. Você vai aprendendo processo por processo, e no fim você vai chegar onde eu estou, onde os players levam mais alto estão, se você continua jogando dia a dia, e querendo ou não, o MMO é assim. Você vai progredindo, vai aprendendo, vai melhorando, e no fim você está, daqui a pouco, craque no jogo, tá bom? Então não fique assustado com tantas informações, foque no que é mais divertido. Eu sempre fiz para vocês que o importante é diversão no jogo, tá? Se divirtam muito, porque se ficar jogando um jogo que não está divertido, você vai acabar trocando de jogo, tá bom? E o PXG tem muito a oferecer, beleza? É um jogo que atualmente, nesse emaranhado de jogos de MMOs aí, que são ou gacha, ou, né, jogos que você precisa investir um caminhão de dinheiro para você ficar forte. No fim você consegue fazer, fazer seu personagem progredindo conforme o tempo você tem dedicação ali, beleza? Então é isso aí, galera. Essa hunt é muito legal, muito bacana. O perigo dessa hunt, perdão. O perigo dessa hunt é o soninho que o Parasect deixa teu Pokémon. Então tome muito cuidado para não morrer, tipo, de bobeira. Acho que a dica mais bacana para vocês, se não quer usar berry, né, para prevenir esse tipo de situação, que eu acho que nem vale a pena, é você setar no seu barra de ações ali, o Medicine no seu Pokémon, tá? Clica no botão direito, vai estar lá escrito usar no seu Pokémon. Daí pelo menos o Medicine fica mais seguro, tá bom? Tome bastante cuidado e sempre fique de olho para ver se você não tomou um soninho para não soltar full skill e não acontecer nada e você se assustar e acabar morrendo. É bem difícil você morrer nessa hunt, sendo sincero. Os Pokémon não são tão agressivos, mas não mostra que, querendo ou não, nesses incríveis 2.500 de vida que a gente tem, até menos, se você for level 150, você morre em qualquer moscadinha e você morreu, tá bom? Essa hunt, então, como eu disse para vocês, ela é bem extensiva, tem dois andares, só que, como ela é extensiva, dependendo da sua velocidade ou seu Pokémon que você está utilizando, você vai precisar usar os dois andares, tá? Dá para duas pessoas caçar, duas pessoas, digamos, que não são tão ligeirinhas, mas eu creio que, quando eu estiquei um pouco nessa hunt, eu quebrei ela, tá? Ah, mas não consegue muito ganho. Consegue sim, você consegue quebrar essa hunt, porque, querendo ou não, fazendo cada lure de 10, 11, teve um que eu fiz 12, eu achei 12 paracet, então, uma hora vai acabar os paracet, coitado. Eles não têm um respaldo tão alto, tá bom? Vou mudar aqui para o marketing, mostrar para vocês eu vendendo os itens, tá bom? Vamos pular aqui. Aí, eu estou aqui na cidade de Cerulia, como sempre, eu sempre venho para cá. Quando você começa a jogar Nightmare, Cerulia vira sua casa meio que obrigatória. Dropei 53 Murcher e 2 Leafstone, tá bom? Dropa também aquele Bag of Pollen, só que não dá para fazer um dinheiro com aquilo, sendo sincera. Está 348, um valor bem legal, bem legal mesmo para você conseguir fazer um dinheirinho. Então, assim, o meu deu só 18k. Porém, eu vou mostrar para vocês aqui, se eu fosse, por exemplo, ficasse uma hora ali e pegasse 504 aqui, dá 176k, 504 Murcher, tá bom? Então, vale a pena dar uma investida. Esse cara que tem 2 mil, o cara lucrou 800k. Mas, querendo ou não, você vai ter que ficar um tempinho ali para você pegar e dropar esses itens para vender, tá bom? Então, eu espero, galera, que vocês tenham gostado. Comente aí em próximos vídeos e até mais, galera. Fui!